Continuando os estudos da respiração, esse slide aqui quer mostrar a relação da respiração com o metabolismo celular. Como eu falei, a respiração celular nos vegetais não está relacionada só com a síntese de energia, de ATP, mas também com a produção de esqueletos de carbono para outras atividades metabólicas. Então a gente vê aqui, por exemplo, amido, glicose 1-fosfato, glicose 6-fosfato, gliceraldeído 3-fosfato, fosfenolpiruvato e o piruvato. Tudo isso aqui é a glicólise. Aqui tem a formação do acetilcoenzima A, ciclo de Krebs, tá? A gente pode ver que nós temos várias ramificações. Então, por exemplo, a glicose 6-fosfato pode ser utilizada na síntese de celulose, por exemplo. Ele pode também formar uma pentose fosfato, formando a base para nucleotídeos, formando até os ácidos nucleicos, como ADP, ATP, NAD, NAD, PFMN, coenzima A, citoquininas, que são hormônios. Então dá para perceber a ramificação que nós temos da respiração como um todo. O fosfenolpiruvato, aqui ele forma um ácido xiquímico, que vai ser base para triptofano, tirosina, fenilalanina, que são aminoácidos, que vai formar alcaloides, flavonoides, ligninas. O próprio piruvato vai ser base para a produção da lanina, que é um aminoácido, vai produzir proteínas. E aqui nós temos o próprio ciclo de Krebs, que é muito utilizado na formação de proteínas. O ácido ticoenzima A, ácidos graxos, giberelinas, carotenoides, esteróides, ácido abscísico. Então o metabolismo respiratório das plantas está relacionado com todo o metabolismo, é um processo chave no metabolismo de todas as plantas. Continuando então, a gente vai ver agora a fermentação. Então ela ocorre em ambiente anaeróbico. Em planta faz fermentação? Sim, nós humanos também fazemos, por exemplo, nossos músculos, que dá o resultado a câimbra, que é a produção de ácido lático. As plantas que estão em solos encharcados também têm esse problema. E ocorre somente a fase da glicólise. Das três fases que a gente estudou, a glicólise é a única etapa que vai formar a fermentação. Então o ácido pirúvico ou piruvato, ele vai ou formar o ácido acético, ou o ácido lático, ou um álcool, ou metano, ou acetato. Depende da bioquímica da planta, da célula. Então aqui o piruvato, por exemplo, ele pode passar pela ação da enzima desidrogenada, formando um lactato ou ácido lático, tá bom? O piruvato, o que acontece? Para evitar a morte celular, o piruvato sofre a descarboxilação e forma acetaldeído, que vai ser convertido em tanol, tá? Para evitar que a célula morra. O maior problema da fermentação para as plantas é a falta de síntese de ATP, tá? E ela tem algumas adaptações para isso. Morfológicas, então pneumatóforos, tem plantas de manguezais, né? Que nem do gênero risófora. Elas têm as raízes respiratórias, que entram no solo, encharcadas e saem para poder respirar. E fisiológicas, elas fazem a redução do nitrato, fazendo nitrito, e assim nitrogênio, liberando oxigênio. Já a questão do lactato, o excesso pode causar a acidificação do citoplasma, o que leva à morte celular. Quanto ao estado fisiológico, a taxa respiratória e concentração dos produtos depende da função do órgão e qual o estado fisiológico que ele está. Então, para a gente saber, a taxa respiratória depende do metabolismo da planta, da idade da planta ou do órgão, que é, por exemplo, uma folha jovem tem um metabolismo maior do que uma folha velha. O clima e a ação de patógenos. Então, a taxa respiratória, na verdade, é uma resposta ao ambiente da planta. E todo o controle do metabolismo vegetal ainda é incerto, é muito complexo. Nós temos a questão dos hormônios, mas já existem provas que há impulsos nervosos, né? Impulsos elétricos, que nem de neurônios, que correm pelo chilemifroema. Isso já é mais do que comprovado. Então, ainda, esse estudo da neurofisiologia vegetal, controle vegetal, é extremamente complexo e pouco se sabe ainda. Então, aí é um nicho para se estudar, para estabelecer uma linha de pesquisa. Quanto à respiração nos órgãos, as raízes respiram muito e intensamente, especialmente as raízes jovens e primárias. Elas têm maiores taxas respiratórias do que as secundárias, porque elas estão em crescimento. E de onde vem esse oxigênio? Do próprio solo. Por isso que o solo não pode ser compacto. Tem que ter aquela entrada de oxigênio. E é muito importante em organismos, como minhoca, centopeia, peru de cobra, que abrem caminho para a oxigenação do solo. Por que a taxa respiratória da raiz é muito alta? Porque ela tem síntese de componentes celulares. Lembra que a raiz está sempre crescendo, está produzindo couve, produzindo muscilagem, N coisas. Formação das estruturas secundárias. Então, cresceu a raiz primária, vai ter crescimento da raiz secundária. Então, tem que produzir energia para metabolizar. Consequentemente, precisa de muita respiração. Assimilação de nutrientes. Lembrando, na aula de absorção de nutrientes, que alguns necessitam de ATP. Então, vai ter gasto de energia. Acúmulo de compostos orgânicos também. E a formação dos nódulos, que a gente estudou lá na ficção de nitrogênio. Os nódulos são importantes para a planta, na produção de aminoácidos e proteínas, só que isso leva a gasto energético. Nos manguezais e pântanos, as raízes captam oxigênio aéreo, através dos pneumatóforos. Em plantas aquáticas, nós temos o aerênquima. Então, tudo tem o alagamento, induz a planta, a célula, a psintetizar a celulase, que é a enzima, que vai degradar a celulose, criando espaços onde vai ficar armazenado o oxigênio, formando o aerênquima. Quanto ao caule, as vias de absorção do O2 é pode ser pela epiderme, e também pelas folhas e lenticelas. Lembra que a lenticela é aquela parte aberta do suber, na periderme, para a maior oxigenação do felogênio. As caquetáceas, por exemplo, a absorção de O2 ocorre à noite, junto com a abertura dos estômatos. Lembra que a gente tinha o metabolismo campo? Caules subterrâneos, a absorção do CO2 é por difusão, é por cela, por cela, é passando de cela para cela. E plantas aquáticas, a absorção do caule vem do O2, que está armazenado no aerênquima. Já nas folhas, a assimilação de oxigênio pelas folhas é pela própria folha, pelos próprios estômagos. Mas você pode pensar, professor, mas a planta não faz satocinta, não produz oxigênio suficiente para ela? Não. Lembra que o que faz satocinta, o que produz oxigênio, gás oxigênio, são os órgãos clorofilados, e a planta não é inteira clorofilada, ela tem muita atividade heterotrófica, caule, raiz, então ela depende muito, tanto do oxigênio que ela produz, quanto do externo. Tem alta taxa respiratória folha, porque ela tem a fotossíntese, a fotossíntese tem gasto de ATP, os estômatos, o movimento estomático necessita de ATP, então tem uma alta taxa respiratória para suprir esse ATP. E o aumento da taxa durante a senescência, ou seja, quando a folha está morrendo, aumenta a taxa de respiração, respiração, por quê? Porque ela vai degradar os compostos orgânicos que ela tem, liberando especialmente íons, lembra que alguns são móveis? Enviando para outras partes em crescimento da planta. Já a respiração das flores e frutos, como que ocorre? As flores, vem para a reprodução, ou seja, quando a planta está no estágio reprodutivo, a prioridade energética é para as flores, a maior parte da oxiginação da energia e dos fotossintados, vai para as flores. E durante a floração, o oxigênio é importante, a respiração, a produção de ATP é importante para a estrutura, para a fecundação, para estimular o tubo polínico a crescer em direção à osfera e a própria absorção de nutrientes. E vai servir para a tração de polinizadores, então sintetizar pigmentos, sintetizar néctar, sintetizar estruturas para cheiro, aí os polinizadores é muito caro, precisa de muita energia, muita ATP. Por isso que tem muita respiração nas flores. E também durante a formação do fruto, há muita oxigenação nesses órgãos. E o amadurecimento do fruto vai aumentar a respiração. Esse processo de amadurecimento do fruto chama climatério, a gente vai se dar melhor na aula de amadurecimento. No pós-colheita, pensando no pós-colheita do fruto, os frutos são colocados em locais com baixa temperatura e com aumento da concentração de CO2, porque o aumento da concentração de CO2 reduz a respiração, consequentemente reduz a síntese de etileno, que é o hormônio do amadurecimento. Então, se eu tenho alta concentração de CO2 e diminui a respiração, diminui a taxa de etileno, diminui o amadurecimento dos frutos. Já as sementes, durante a germinação, aumenta a taxa respiratória, então quando a semente passa por outras de embebição, entra água nela, ela ativa seu metabolismo, gastando muito mais energia, consequentemente respirando muito. Quais são as fontes de energia para a semente? Amido, pós-ter, outros polisacarídeos, proteínas, aminoácidos, óleos, tudo o que ela tiver armazenado. Então, depois da embebição, ocorre perda da biomassa, ou seja, a massa da semente diminui, por quê? Porque ela está metabolizando aquele conteúdo para poder crescer, e ela não começou a fazer fotossíntese ainda, não tem acúmulo de matéria orgânica, só vai diminuindo, que é o início do desenvolvimento do embrião, consequentemente, aumento da taxa respiratória. Certo, pessoal? Então, isso é a respiração nas plantas, espero que tenham gostado, dá o like no vídeo, bons estudos, e até a próxima. Tchau, tchau!